Carrequei 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILEIRA Se conforme a dor, saque que, me não há praga láta Bombo, colo, jahabani, bababu, toho, rô, cá, já, tá Que hô, tata, rã? Gute, gute, barata Toho, rô, rô, rá, tá Se conforme a dor, saque que, me não há praga láta Bombo, colo, jahabani, bababu, toho, rô, rô, ca, já, tá Para mhat, so, snu, que, tôra, werak Feder Tohiro, coomor, ke, upe, ho, rô, 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 rô Meio P.P. Hara Hilata Acha